A boa notícia é que você não deveria ter nada. Tá certo, vai ser quase pra frente. Tá certo. Tem uma perna dentro do resto do mundo. Os caras precisavam disso. Pronto, consegui o clipe que eu queria, cara. Cara, mas a questão do Nando Moura, cara, é que... É...